Vendas é um processo Medo é um outro processo Você não vai vencer Num estalar de dedos Presta atenção no que eu vou te falar agora Você não vai vencer o medo que você tem lá da sua infância Seus traumas, num estalar de dedos Você não vai perder o medo de abordar contato frio Num estalar de dedos Você não vai perder o medo De falar com a pessoa que você nunca viu Fazer contato frio, num estalar de dedos Vai ser um processo Você não vai perder o medo de nada Um pouquinho mais Direto, funilzinho Faca na caveira Aquele corte bonitinho Aquele fechamento top das galáxias Primeiro, você não vai aprender a fazer isso Você não vai conseguir Ficar sem o medo de perder Muito rápido O medo da rejeição e todos os outros meses que a gente vai citar aqui Você não vai perder isso Em um mês, em dois meses, que sabe nem um ano Nem dois É um projeto, é um processo É um processo E você precisa entender uma coisa Você precisa curtir Cada etapa Do processo Presta atenção no que eu tô falando E se fizer sentido Já dá uns coração aí, cara Se você é aquela pessoa que tá ansiosa Que tá travada em casa Porque não sabe o que vai acontecer na rua É, você não sabe o que vai acontecer Você não sabe, eu também não sei Mas você precisa se divertir com isso Você precisa encontrar prazer nessa atividade Em cada processo em vendas Seja numa prospecção Seja numa prospecção Seja numa abordagem Seja demonstrando um produto Você precisa aprender a sentir prazer fazendo isso Seja fechando uma venda E concretizando ela Sabe quando você fecha a venda Concretiza a venda E você comemora Você fala Poxa Que top Quando você bate a meta do dia Você fala Puxa Top, cara É isso, mano Precisa sentir esse prazer aqui Quando você vai lá E dá uma coisa Que não deu muito certo Aí você fala Não Tamo no caminho Mesmo assim Você Você cai Você pode até cair, cara No processo Você vai cair Mas quando você cair Não cai pra trás Cai pra frente Cai pra frente E é assim que você vai vencendo seus meios Então já coloca isso Porque em cada construção De cada competência Necessária Pra um empreendedor de sucesso Você vai precisar desse mindset Cai pra frente Cada processo se diverte Cada etapa se diverte Hoje eu tava conversando Com esse meu aluno aqui E eu falei Ele tava falando assim Porra, cara Tá entrando água no meu carro Eu falo Pois é, mano O primeiro carro A primeira rua Que eu peguei com ele Ele morreu assim, cara Como se tivesse acabado a gasolina E eu não sabia o que acontecia Na primeira rua, gente Eu tinha acabado de tirar da loja Meu primeiro carro Foi um Uno 93-94 Carburado Na hora que eu pisei Pra ele acelerar Ele veio assim Ele morreu, cara Entende? E era uma pira aquele carro Porque tipo assim Foi o meu primeiro carro Isso em 2012-13 Não lembro agora Tava começando a empreender Na época era roupa E gente Foi o meu primeiro carro Eu fazia tudo de moto Era pesado Era desconfortável Era o meu primeiro carro Eu baixava os bancos Cheio de sacola E o carro Vivia morrendo Porque ele era carburado E tá de um mês Dois, dois meses Tinha que ir lá Limpar o carburador Mas olha como eu me lembro Dessa história E eu não sentia a régua No carro não Eu curtia essa parada Entendeu? Fiz até amizade com o mecânico Então assim O mecânico falou É o meu cliente E tudo mais Mas veja bem É se divertir no processo É curtir cada etapa Porque é uma parte Da tua história Então o medo Ele existe sim Hoje a gente vai Estraçalhar ele Mas se você precisa Ter esse mindset De cair pra frente De, cara Vivenciar cada etapa O máximo De intensidade Que você puder Beleza?